Eu passo agora a palavra para o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e estrategista-chefe da Rio Bravo Investimentos. Muito bom dia a todos. Minha palavra inicial é de agradecimento à Casa, ao Rubens, em particular, pelo gentil convite. As outras autoridades, as demais autoridades e colegas, amigos presentes, sintam-se saudados. Como diferente do Rubens, eu não tenho um cerimonial para me dizer as várias personagens importantes que estão na plateia, e saudá-los nominalmente. Muito bem. Eu queria... Meu comentário tem mais a natureza de um compartilhamento de experiência prática que eu tive nos assuntos aqui tratados, e menos o de um exercício numérico, como o Felipe e o Rubens fizeram. Acho que a minha primeira observação, que é quase um lamento, é, diante do relatório apresentado, verificar como é impressionante que ainda seja necessário explicar por que o equilíbrio fiscal é importante, útil e deve ser feito. A dissonância cognitiva no continente, para não entender esse assunto tão trivial, é impressionante. Na verdade, nós tivemos aqui... Bem, bom, e por isso o trabalho de evangelização feito pelo Banco Mundial e por outras casas, como aqui, a Fundação, é da maior importância. Pensávamos que o fantasma do populismo estava sepultado, não é isso? E vieram no continente várias manifestações, do que é uma manifestação populista, autoritária, corrupta, e que desarrumou as contas públicas daqui do Brasil e de outros países de uma forma estarrecedora, comparando talvez o triunfalismo que havia antes desse fenômeno, quanto a ideia de que o equilíbrio fiscal era um conceito já firme no continente. Acho que, pessoalmente, depois dos aperfeiçoamentos institucionais que o Plano Real trouxe, inclusive nos anos posteriores, eu tinha uma postura muito mais, talvez ingênua, mais otimista sobre o equilíbrio fiscal nos anos que se seguiram. Naquele momento, ali, graças à urgência da estabilização, nós introduzimos várias alterações no processo de produção de moeda, a principal das quais colocar sob controle os bancos públicos, mediante a extinção da maior parte dos bancos estaduais, dos bancos públicos federais terem deixado de ser bancos centrais, não é isso? Nós tínhamos 30 bancos comerciais estaduais e mais os federais, tínhamos mais de 30 bancos centrais no país, passamos a ter só um, depois de 1994, foi uma grande reforma, ajudada pelos ajustes com os estados, que foram como se fossem programas à la FMI dentro do país, introduzindo a dinâmica que depois se configurou em lei, na lei de responsabilidade fiscal. Tudo isso nos deixou, ali no final do século, com a sensação de que nós tínhamos deixado para trás essa tentação populista. Vale lembrar duas ou três coisinhas sobre como foi feito esse ajuste ao longo desses primeiros anos ali do Real, que ele diz muito sobre essa discussão sobre gradualismo ou tratamento de choque no ajuste. O superávit primário nos primeiros anos do Plano Real foi pífio e mesmo negativo, algo que raramente é lembrado. não foi um plano de estabilização que foi antecedido ou mesmo simultaneamente houve um ajuste fiscal relevante. Ao contrário, a inflação ajudava muito, a gente sabe bem como é que a inflação ajuda as contas públicas e no momento em que nós passamos a apurar o resultado primário depois da estabilização, é uma piora extraordinária. Passamos ali para uma situação que não é tão diferente do que a gente tem hoje, ali um zero a zero com ali negativo, não chegando a 1% do PIB, mas nessa faixa. Economistas mais jovens, em retrospecto, olham para nós e perguntam como foi possível conseguir um ajuste, uma queda da inflação como vocês conseguiram, sem a correção de fundamentos que normalmente se procura no superávit primário. o superávit primário só ficou positivo na faixa de 2, 3% do PIB depois do acordo com o fundo que foi feito no terceiro trimestre de 1998. No entanto, desde o começo do real, havia outra coisa que é muito importante para o ajuste, que é a sensação de que ele está sendo feito, que há um compromisso e credibilidade com relação a esse compromisso, com relação ao ajuste fiscal. Isso faz toda a diferença quando se trata de fazer gradual ou fazer de uma vez. Eu diria que no começo dos primeiros anos do real, havia uma sensação muito forte que nós tínhamos muitos problemas debaixo da linha, nem mesmo reconhecidos como problemas fiscais e afetando o primário no primeiro momento, um exemplo mais, muito evidente, o buraco do Banco do Brasil, para ficar numa situação, o Banco do Brasil teve que fazer uma capitalização de 8 bilhões de reais, ali depois do resultado de 1995, isso aí em tese deveria sensibilizar o primário, e em si era uma grande pancada no primário, e o reconhecimento disso, que na verdade eram déficits de anos anteriores reconhecidos só naquele momento, levantava questões sobre como reconhecer contabilmente, onde apropriar e como tratar. Na verdade, a sensação de que o de baixo da linha era mais importante que o primário que a gente estava vendo, era, trazia para o público a sensação de que era mais importante saber exatamente quais eram os compromissos do governo com relação ao Banespa, aos bancos estaduais, aos esqueletos, aos estados, do que propriamente ali o primário na terceira casa decimal ali no ano corrente. E como nós estávamos entregando muita coisa importante nessas outras áreas conflagradas, nós ganhamos a credibilidade da população e dos especialistas, mesmo com o primário muito pequenininho. Essa lição, ela é importante, é claro que isso tem uma certa validade. Quando chega em 97, 98, já há dúvidas sobre se a gente vai conseguir mesmo entregar um primário melhor. E, na verdade, só com o acordo com o FMI, em 98, a gente conseguiu fazer. Nos servindo do acordo internacional para trazer uma espécie de imposição que, docemente constrangidos, nós adotamos e fizemos o que sempre quisemos fazer, porém, no contexto de um tratado internacional que nos forçava a fazer. Portanto, teve ali uma combinação importante de feitos que produziram, no ano de 98, nesse pedacinho do ano de 98, um ajuste de 2%, 3% do PIB para cima no resultado, que é muito importante, muito grande, relativamente a qualquer padrão internacional de ajuste fiscal feito de forma, na forma de choque, como o documento descreveu. São lições importantes. Agora, veja, depois deste acordo, até 2011, 2012, o Brasil mantém um superávit primário de 3,5 do PIB, em média, por aí, um número que, pelo padrão europeu, por exemplo, é considerado uma austeridade selvagem e recessiva e essa coisa toda, que nós não vimos durante esse período que vai de 98 até 2012. Ao contrário, aí dentro tem os anos dourados do governo Lula, atravessa três governos, na verdade, o FH2, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, um bom pedaço. E, portanto, não há essa coisa da austeridade ou do primário positivo ser alguma coisa tão tóxica como, às vezes, a gente ouve falar. Temos essa experiência, foram mais de dez anos de bom comportamento, não há razão para imaginar que hoje nós não possamos retornar àquilo que praticamos durante aqueles dez anos, felizes da vida, com a economia funcionando bem. Não é isso? O grande mistério, e aí vem um nunca dantes, é o seguinte, como é que foi possível conseguir uma piora de 4, 5% do PIB, pontos percentuais do PIB, entre 2011 e 2014, por Dilma Rousseff. Isso é uma catástrofe fiscal sem precedente na nossa história. E ela convida um exercício, que é raro se ver por aí, entre os especialistas, que é decompor o que ela fez para conseguir a piora. Outro relatório do Banco Mundial, o Ajuste Justo, faz um exercício, que é o de olhar o lado da despesa, incluindo o tax expenditure, e ver quanto dá para economizar. Muitas destas economias, elas têm que ver com coisas que foram feitas nesses anos ali de Dilma Rousseff, mas muito do que foi feito por Dilma Rousseff, não está ali, que são coisas que, por várias razões, nós tratamos como irreversíveis. Tem uma febre de concursos públicos, tem um programa de criação de universidades públicas federais. Nenhum dos dois devia ter acontecido, e agora como é que faz para desfazer? É isso? Um caminho muito fácil para o Ajuste Fiscal agora é exatamente a lista do que foi feito, e fazer ao contrário, é desfazer exatamente tudo aquilo que foi feito e voltar ao que tínhamos no momento ali, 2010, 2011. E acho que ali, aí é uma escolha que nós temos hoje, não precisamos fazer esse tipo de agenda, o relatório do Banco Mundial sobre despesa, ele é um doce desafio, porque é novamente uma organização internacional que ensina a nós o que nós já sabemos, e diz o que nós queremos que eles digam, foi aliás uma encomenda do então ministro Joaquim Levy, que é, por favor, nos digam como seria fazer o Ajuste Fiscal exclusivamente pelo lado da despesa, que é como devemos fazer agora. E ali tem 8%, 8,3% do PIB, se não me engano, de economias fiscais a serem feitas, e aí novamente o relatório é gentil em propor que seja feito ao longo de 10 anos, de forma gradual, e eu francamente acho que não precisa ser tão gradual assim, todas essas simulações, inclusive no contexto do teto, sobre as coisas caindo devagarzinho ao longo dos próximos 10 anos, me dão um certo nervoso, porque não precisa ser tão lento, já que a piora foi feita de forma rápida, por que a gente não pode fazer também uma melhora de forma rápida, inédita na sua dimensão, mas por que não, já que piorar foi tão fácil, por que desfazer não será? Agora, depois da mudança de governo, do impeachment, nós tivemos um projeto interessante, ao menos na teoria, que fracassou, que era o tal ponte para o futuro, um projeto que foi bem sucedido em interromper a piora do resultado primário, mas talvez tenha seguido o modelo, me parece que tentou seguir o modelo do Ajuste do Real, que foi usar o teto como usamos o Fundo Social de Emergência, como um mecanismo mais indutor do Ajuste do que propriamente algo que afetasse o nascimento do gasto, e aonde o problema, as raízes do problema, ou seja, o teto em si não é o equilíbrio, ele força o equilíbrio. No nosso caso, nós fizemos o Fundo Social de Emergência, hoje, DRU, com o intuito de reforçar a nossa capacidade de fazer controle de gasto, com um mecanismo essencialmente temporário, e que nos dava tempo para, em seguida, mostrar os dentes no tocante à redução de despesa de verdade. E aí nós hesitamos e só conseguimos em 98. O teto teria que percorrer um caminho conceitual mais ou menos desse tipo, ele se apresenta primeiro como um limitador, uma orientação, e em seguida vem algo como a reforma da Previdência, que aí meio que entrega a encomenda para o futuro que o teto estabeleceu. Mas essa segunda parte não foi entregue, e quando ela não foi entregue, a segunda metade da ponte para o futuro, infelizmente, não foi construída, e uma ponte pela metade não nos leva ao outro lado do rio, infelizmente. Aí, esse é um momento particularmente angustiante, porque eu vejo algumas coisas curiosas, como saudades da inflação. Como a inflação era instrumental para resolver o problema fiscal, por ser ela própria receita e por erodir todas as dificuldades e esquemas rígidos de despesa que existem dentro do orçamento público e obrigatoriedades e níveis mínimos e vinculações e todas essas coisas a inflação resolve, que é uma beleza. Acho que isso talvez tenha levado para o interior do Congresso Nacional e para as burocracias que tratam do assunto fiscal, tesouro, receita, orçamento no executivo, um pouco da sensação de que, veja, uma das sensações mais reconfortantes que a inflação dava era que você fechava a conta de algum jeito, super cruel do ponto de vista social, mas a conta fechava. Era o imposto inflacionário, a receita arrecadada, a erosão do valor real da alocação orçamentária, de toda maneira, você estava tributando uma pessoa ausente da discussão orçamentária em Brasília, que é o pobre incapaz de se defender do imposto inflacionário por não ter indexação perfeita nos seus ativos e nas suas rendas. Era uma maneira de expressar essa história, era o conflito distributivo horizontal. Isso, tributar essas pessoas vulneráveis, ausentes, a favor da despesa pública que o governo não queria reduzir. Passam-se alguns anos, alterações institucionais bloqueiam este tipo de função. Não é mais possível fechar a conta através de inflação. O ajuste fiscal que nós fazemos é insuficiente, ele demora, de tal sorte que a conta tem que ser fechada de um jeito diferente através do endividamento. No momento do acordo com o fundo, lá atrás, esse gap é reduzido pelo primário e ele é escancarado depois por Dilma Rousseff. E é quando a gente tem, talvez, com muita clareza, um outro conflito distributivo, já que não podemos mais tributar lateralmente através da inflação, tributamos intertemporalmente através da dívida pública e através do sistema previdenciário. São duas formas de criar obrigações futuras impagáveis, para as quais, conforme a equivalência a Ricardiana nos ensina, teremos que cobrar impostos, que vocês jovens, os mais jovens aqui e os filhos dos mais velhos vão ter que pagar. De novo, estamos tributando um ausente que nem sabe dessas coisas e, portanto, não participa dessa discussão. Nenhuma pessoa jovem participa da discussão sobre a reforma previdenciária, nem está preocupada com a dívida pública, porque não se deu conta que vai pagar os impostos necessários para pagar essa conta, que a nossa geração tranquilamente faz de conta que não é responsabilidade nossa pagar. Isso já pagamos, contribuímos o que tínhamos que contribuir, agora a molecada aí, gente jovem, vai cuidar do assunto. Esse é um conflito distributivo diferente, completamente novo, que o Brasil não está sabendo lidar. Na verdade, é o centro do problema, seja no assunto dominância fiscal, seja no assunto da reforma previdenciária. O que nós estamos discutindo aí são termos de troca entre o presente e o futuro e a taxa de juros não é nada mais do que isso. E, na verdade, por que a taxa de juros é o nosso grande problema depois que a inflação não é mais o problema? É porque nós temos um problema intertemporal insolúvel com relação ao governo e com relação ao sistema previdenciário. São observações pessimistas. Acho que até do ponto de vista do primário, enfim, o caminho está trilhado. Se conseguirmos voltar a um primário de 3% do PIB, não precisa nem ser 5%, mas seja 3% e que ele tenha essa sensação de que ele vai durar outros 10 anos, nós vamos recuperar esses 10 anos que Dilma Rousseff jogou fora. Quando ela começou, lá atrás, vamos recuar, a dívida líquida em 2001, talvez, era alguma coisa como ela é hoje, ela agora passou mais de 10 anos caindo, chegou perto de 30. Se tivesse continuado durante esses anos, entre 2011 e agora, ela estaria do tamanho da dívida líquida do Chile. Olha o que nós jogamos fora, não é isso? Vamos ter que fazer esse caminho todo de novo, não há alternativa. Isso, sim, vai melhorar a capacidade do Banco Central fazer uma Selic menor e alterar, pelo menos no tocante à Selic, os termos de troca entre o presente e o futuro. Tem-se outra agenda, como bem se sabe, para os juros no banco, que é muito maior do que a Selic e grandes perguntas sobre por que isso acontece. É fiscal também, é outro assunto fiscal. Uma explicação muito simples aqui, outra sugestão de pauta aqui para os nossos amigos do Banco Mundial. O crédito no Brasil é 52%, 53% do PIB. Metade dele é subsidiado, direcionado, metade dele é livre. A metade subsidiada, direcionada, tem spread de 3% e níveis de taxa de juros na faixa de 9%, mais ou menos. A outra metade do crédito, que é o crédito livre, tem spread de 33%, estamos falando de taxas médias na faixa de 40%, um pouco menores para o PJ, um pouco maiores para pessoas físicas. É um país dividido em duas metades, onde esta metade que paga baratinho, na verdade, isso aqui é claro que são assuntos de interesse do governo, são políticas públicas praticadas às vezes com o dinheiro do compulsório, com o dinheiro da poupança, com o dinheiro do FGTS, que é dinheiro privado, que não era para ser utilizado pelo governo com pequenos confiscos que deveriam estar no orçamento, dentro da despesa primária. não é isso, nem estão contando na despesa primária, está escondido aí, de algum jeito, sei lá, o FGTS, não é isso? Outro dia o presidente da república anunciou que vai pegar 8 bilhões do FGTS para o programa Minha Casa Minha Vida, porque ele está com um problema com os prefeitos, um problema político de popularidade, e esses 8 bilhões vão para uma faixa do Minha Casa Minha Vida, que é praticamente fundo perdido, é dinheiro nosso, não é isso? Isso aí não tem nada de diferente do plano Collor, se vocês pensarem bem, é com fisco, igualzinho, e é fiscal, é fazer política fiscal com dinheiro que é de poupança forçada do setor privado, tem muita coisa para mexer, e evidentemente todo o resultado desse esforço está indicado em um dos gráficos do trabalho, é fácil olhar essa conexão entre o fiscal e o juro, olhando os gráficos de custo de tomar dinheiro emprestado, sobretudo no exterior, onde o rating e o spread de risco fazem uma conexão muito clara entre a solidez do devedor e o custo do crédito. Aqui, no entanto, a gente não faz essa conta e acha que a taxa de juros é alta porque os banqueiros são gananciosos, que o Banco Central é ortodoxo, e não porque tem um governo guloso que toma para si toda a poupança, mais até do que, muito mais do que deveria, e nos mantém numa situação de dominância fiscal, e aqui deixo de divergir do Rubens, só do ponto de vista terminológico, acho que é útil a gente pensar em dominância fiscal de uma forma um pouco mais ampla, como toda família de teses que enxerga uma situação fiscal insustentável e tem muitas maneiras de desenhar isso, seja por um crowding out clássico de livro-texto de macroeconomia 101, seja em modelos sofisticados e intertemporais. Agora tem outra maneira, eu até vou fazer também uma propaganda do paper meu, recentemente eu fiz com um colega um paper que estimava o nível de riqueza do Brasil, do mesmo jeito que o Piketty faz, com o objetivo de olhar outra forma de a dívida pública brasileira se tornar insustentável, que é ficar muito grande, não relativamente ao PIB, mas à riqueza. Claramente, países ricos têm níveis de endividamento com relação ao PIB maiores do que o nosso e nenhum problema com isso, e nós somos o país emergente com mais dívidas sobre PIB, mas que é pequeno e moderado comparado aos países ricos, e isso não gera muito problema. Então, a pergunta é, será que relativamente à riqueza, a nossa dívida não é muito mais pesada do que ocorre nos países ricos? De fato, quem leu o livro do Piketty saberá que lá o nível de riqueza é alguma coisa na faixa de 5, 6 vezes o PIB. Não é isso? Então, um país que tem dívida pública igual a 100% do PIB, está comprometendo um quinto, um sexto da riqueza privada, que é alocada em dar crédito ao setor público. Agora, no Brasil, sabe quanto é? É 1,5% PIB. Então, 100% do PIB de dívida, ou 80%, como disse o Rubens, é um percentual absurdo, até porque esta riqueza, geralmente, metade dela é imobiliária, é ilíquida. Está certo? Então, avançar sobre a riqueza privada nesse tamanho, requer pagar ao credor um nível muito grande de juros, o que, obviamente, inviabiliza um zilhão de outras atividades úteis que o setor privado pode fazer com o dinheiro. Não é à toa que somos o campeão mundial de juros e um país que tem formação bruta, capital fixo, com um percentagem do PIB, pequenininho e com um crescimento medíocre há muitos anos. Em 1980, quando eu saí da EBAP, a renda per capita brasileira era 20% da renda americana, que era a renda per capita da Coreia também. Hoje, a Coreia tem 62 terços da renda per capita americana, ou seja, triplicou de tamanho em renda per capita relativa aos americanos e o Brasil continua em 20% da renda per capita americana. Não é uma década perdida, são 3,5%. Do jeito que está, não está funcionando. E parte fundamental de colocar as coisas em ordem tem a ver com fazer um ajuste fiscal o mais rápido possível. Muito obrigado. 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 Obrigado.